Nesse mês de março, a gente vai continuar falando sobre mulheres, né? E eu gostaria de saber, Cris, quais são os tratamentos mais procurados por elas, assim, em geral? Em geral, a mulher, ela procura muito tratamento de desintoxicação. Porque a gente, né, quase toda mulher faz química, então chega uma hora que essa química ou ela tá prejudicando, ou não tá pegando direito mais a química, né? Então, precisa desintoxicar os fios e o couro cabeludo, porque geralmente o couro cabeludo também tá prejudicado. Então, a gente tem uma sessão que a gente usa, né, uma spa detox, porque usa o vapor micromiste, ele tem uma névoa especial, então ele vai fazer todo esse detox, vai ajudar na nutrição, junto com as máscaras, com os produtos. Então, essa reconstrução, ele vai, essa névoa vai auxiliar a absorção e também fechar as cutículas do cabelo. Então, ele faz, é um aparelho só que faz tudo isso e, claro, dentro da sessão tem as massagens, né, tem a LED terapia. Eu fiz já e você fica algumas horinhas aqui, você acaba relaxando e cuidando dos fios do seu cabelo. É lógico que a gente sabe que é de dentro pra fora, elas passam, né, todo o diagnóstico, todo o seu tratamento, mas é muito importante a gente tentar manter esses fios super saudáveis. Sim, é, não é só aplicar um produto, né, a sessão, ela tem todo esse bem-estar, né, precisa disso, porque o cabelo, né, é a nossa moldura, né, então não é só vir e passar um produto, precisa desse bem-estar, precisa desse relaxamento. Tá aí, gente, mais uma super dica aqui da Slim Capilar, uma especialista em cabelos. Então, se você, a gente tá falando de mulher, mas é claro, né, a gente sabe que a grande maioria também dos homens tem esse problema a partir de uma certa idade e, como a gente vem falando em todos os programas, a prevenção, né, é o melhor tratamento pra que você não fique careca. Depois você vai ficar careca e não vai chorar, não, porque aqui não tem milagre nenhum, né, Cris? Não, não, depois ficou careca, já não, né, não tem mais raiz pra recuperar. Então, começou a perder um pouquinho de cabelo, já vem, já trata, já resolve. Já fica cabeludo. Isso mesmo. Vamos deixar os contatos. O WhatsApp é o 988303434 e a gente tá no Bairro Alto, na Rua Alfredo Guedes 615. Obrigada, minha linda, e até uma próxima. Até.